Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais uma collab de domingo aí com as amigas. E vocês não têm noção que eu tô gravando esse vídeo de última hora, gente, eu já tô gravando ele pra editar e pra postar, porque quem me acompanha aí nas redes sociais sabe o perrengue que a gente passou aí durante a semana. Essa semana nós tivemos um furacão em Orlando, né? Então foi muita correria, muita coisa, tivemos que ir atrás de alimentos e blá blá, enfim, gente. Ficamos sem energia em casa, foi muita correria. E agora, acredito que é essa semana que a gente vai conseguir voltar com a vida normal, né? Então, por conta disso, eu não tive tempo de gravar aí a collab, né? Tô gravando agora, eu não vou falar o nome de todas as meninas, mas eu sempre deixo os nomes de todas aqui na descrição do vídeo, gente, pra vocês conferirem o vídeo delas também. E o tema que a gente escolheu hoje, gente, foram produtos caros, mas que não valem a pena pelo preço. Eu, eu separei bastante produto importado, gente, embora eu tenha colocado dois nacional aqui também, tá? Porque geralmente os produtos importados são mais caros. Gente, vou começar aqui pelos produtos importados, tá? Vou deixar os três, que foram três nacionais aqui pro final. E esses daqui, esses que eu vou mostrar pra vocês primeiro, eu já mostrei pra vocês algumas vezes, tá? Mas eu vou repetir aqui, porque daqui eles nem vão voltar pro lugarzinho deles. Vão direto pros desapegos, que são os meus olhinhos da Farsali, tá, gente? Gente, esse aqui é o famoso Unicorn Essence, né? Que foi aquele que inspirou todos os... todos os serums de unicórnio. Gente, vocês não reparem, minha unha descascada até tinha pegado o esmalte pra retocar, só que por fim eu esqueci. Agora que eu já tô aqui gravando, vai até o final. Coisas de furacão e de correria, tá? Então esse daqui foi o pai de todos os serums de unicórnio. Mas pelo fato de ser caro, que custa cerca de 50 dólares um produtinho desse aqui, eu acabei nunca desfazendo dele, mas eu também não uso, gente. Olha, o único que eu uso dessas essências aqui da Farsali é uma que eu deixei ali, que eu nem peguei, mas é a verdinha. Que ela é mais um creminho, que serve mais como primer do que como outra coisa, entendeu? Mas esse aqui, eu tinha um pequenininho dele, que esse eu cheguei a usar, mas que antes de acabar ele secou e ficou parecendo um chiclete dentro do potinho, entendeu? Então eu acho que por 50 dólares, 50 dólares, tipo, não vale a pena, gente. A gente tem serums aí muito mais baratos, que fazem aí o mesmo trabalho. E o mesmo preço aqui, ó, não sei, é que ele é branco. Ele já tá com um coisinho de olhinho aqui em volta dele e tudo. E esse produto aqui, ele literalmente cheira a óleo. Eu nem gosto do cheiro dele, eu não sei nem porquê que ele fez tanto sucesso na internet. Olha, gente, não. Não, ele... Gente, o da MAC custa 20 dólares mais barato e é melhor. Ó, fica até grudento na mão. Esse aqui eu não vou nem dar embora, gente. Eu vou realmente jogar fora, porque, tipo, não vai rolar. E 50 dólares, gente, pra pagar 50 dólares do produto, que nem eu paguei 50 dólares no meu... A gente pode fazer o tema contrário também. Produtos caros que valem a pena. Mas tem produtos que eu paguei 50 dólares, eu paguei com gosto e pagaria de novo, entendeu? Mas esses daqui não dá. E ainda falando, eu vou chamar de serum, gente, mas isso aqui não é um serum, em tese é um primer. É lindo, é luxuoso, eu tenho até dó de usar. Mas eu vou falar aqui pra vocês de um primer, acho que um dos primers mais caros que tem por aqui, que é o primer da Yves Salohan. Esse primer aqui, gente, ele é aquele primer famosinho, que ele é cheio de cisquinhos de ouro dentro dele, sabe? O Touch Éclé Blur Prime da Yves Salohan, gente. Mas assim, me perguntem o que ele tem de especial. Não sei responder pra vocês. Vou colocar aqui. Inclusive, a Mahave fez um primer inspirado nele, tá? Eu esqueci de pegar o meu da Smashbox, mas aqui o da Smashbox, ele é mais antigo. Então, vale a mesma coisa, sabe? Mas a Mahave fez um produto inspirado nele. E eu gosto mais do da Mahave do que do da Yves Salohan. Sim, ele deixa a pele maciazinha, tal, mas eu não acho, assim, que, tipo, ele faz alguma diferença na hora da maquiagem. Eu acho que existem primers ou mais hidratantes ou mais poderosos, entendeu? Que valem tanto a pena e esses cisquinhos de ouro que eles gastaram pra colocar aqui dentro, que talvez justifiquem o preço dele, na minha opinião, não serve pra nada. Entendam, eu não estou falando que o produto é ruim, gente. Eu só tô dizendo que, tipo assim, se ele é um pré-maquiagem, eu digo pra vocês que pra pré-maquiagem, tipo, é... não faz diferença, entendeu? Esse que eu tenho aqui, na verdade, os Farsali que eu mostrei, eu também ganhei da marca e esse daqui eu ganhei da Octoly, tá? Tinha oportunidade de receber, eu recebi, testei, mas falar pra vocês que, ah, eu compraria esse produto porque ele é uau, ó, meu Deus, quando acabar, não. Não compraria. Tem produtos que sim, tipo, a base da Guerlain, eu compraria e tal. Mas esse daqui, não, tá bom? Próximo aqui, gente. Esse aqui eu já falei antes, mas eu vou repetir, não custa repetir. É lindo, eu guardo com todo carinho. Mas vintão, gente, vintão, vintão pra um produto que eu usei umas três vezes na minha vida. Eu uso só pra fazer, pra gravar vídeo, pra comparar com outras coisas, entendeu? Tipo, 20 dólares isso aqui, é uma sombra unitária. Ou seja, gente, 20 dólares é mais de 100 reais, tá? Ela é linda? Ela é linda. Ela é holográfica, é do Chrome, né, que fala? Ela é do Chrome, ó. Fica verde, fica verde, fica rosa. Mas eu usei ela em pouquíssimas ocasiões. Ela é muito marcante, gente. No momento que você usa, fica muito marcante. E aí você, tipo, depois você não... Você não quer ficar usando de novo pra não ficar, tipo, sempre com a mesma sombra, entendeu? Mas ela é bem bonita. Não vou dizer que não vale o preço. Eu imagino que seja caro fazer uma sombra nesse valor, entendeu, gente? Mas não valeu a pena, digamos assim, entendeu? Você quer ter uma pra chamar de sua, que é o caso de mim, aqui, entendeu? Ok. Mas eu não tive coragem de comprar outra até hoje, entendeu, gente? Essa aqui eu vou falar rapidamente porque acho que não precisa nem ter explicações, né? Esponjinha Beauty Blender. Essa é antiga até... Eu tava olhando pra ver se eles baixaram o preço dela na Sephora ou coisa do tipo, mas não, gente. Segue lá os... Pelo contrário, aumentou. Da última vez que eu comprei, né, faz muito tempo, ela custava 20 dólares, agora já tá 22. Mas, gente, nunca mais eu compro. As que eu tenho aqui é porque uma vez eu comprei um potão com vários. Eu até dei algumas pras amigas e tal, mas eu ainda devo ter umas 10 esponjinhas da Beauty Blender, algumas até sem usar. E elas realmente duram bastante e tal, mas... Hoje em dia, gente, Mari Saad, Nina Secret, Eudora, nossa... Tem muitas iguais e que não custa isso aqui, não vale o preço nunca, jamais. Aliás, eu não sei nem porque que um dia na minha vida eu achei que valia. É porque, não sei se é porque antigamente as empresas não faziam esponjinhas macias, não sabiam como fazer, mas agora sabem, mas... Sei lá. Eu sempre achei caro. Desde sempre. Vamos falar agora de Benefit, primeiro. Gente, eu acho muito fofo os produtos da Benefit, tá? Eu acho realmente muito fofo. Ela é meio que especializada em sobrancelhas, né? Ela tem base, ela tem outros produtos, mas ela é especialista em sobrancelha. Ela tem uma infinidade de produtos pra sobrancelha. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, na Ulta, eles têm ali uma sessão só de gente que quer ir fazer a sobrancelha com a Benefit. Mas, dizer pra vocês que tem alguma coisa de especial nos produtos da Benefit, que os outros não tenham, não. Tipo, não mesmo, gente. A minha pomada da Anastasia Beverly Hills, que ela nem tá aqui, eu até acho que ela tem um diferencial, né? Eu gosto muito dela, ela é infinita, ela não acaba nunca mais. E ela realmente é muito boa. E todas as outras pomadas de sobrancelha existentes do universo foram inspiradas nela. Tem muitas boas, mas eu confesso pra vocês que a da Anastasia ainda é a melhor que eu tenho, tá? Agora os produtos da Benefit, eu já usei caneta que quebrou no meio, na minha primeira tentativa. Aqui a gente tem uma embalagem bonitinha, fofa, que eu guardo aqui. Mas, tipo assim, é uma sombra que tá aqui no formato de uma sobrancelha fofinha e tal. Gente, sem muitas explicações mais, na minha opinião, não vale a pena, tá? Agora vamos aqui falar de NARS. Gente, eu sou fã dos produtos da NARS, principalmente da base. A base da NARS, assim, sabe? A da NARS, a da Guerlain, foram assim, as melhores bases que eu já usei na minha vida, são maravilhosas. Mas se tem uma coisa que eu não acho que vale a pena, é que eu não achei o meu Duda, do Orgasme, do Laguna. Mas eu achei uma miniatura minha aqui, do Blush, Orgasme, mais... Tipo assim, X, gente, é bonito? É bonito, entendeu? Mas... Que valha 50 contos? Isso aqui não vale, tá? Porque é pequenininha, é amostra, eu ganhei de presente e tal. Mas que valha 50 contos, gente? Não vale, gente. Eu já vi gente falando, ah, os blushes da NARS são os melhores que existem. Aonde? O que que eles têm de tão mais especial que os outros blushes, gente? Eu gosto até mais dos blushes da MAC do que dos blushes da NARS. Na minha opinião, podem ser bonitos e tudo. Nem a embalagem, eu acho que vale essa embalagem no final, depois fica tudo suja, não tem como limpar e tal, sabe? Ah, não vejo não, gente. Se fosse falar dos outros produtos da NARS, até diria que não, é caro, mas vale. Vale a base, a base é cara, mas vale. Mas o blush, gente, o blush não rola não, tá? Eu tenho mais três paletas pra mostrar pra vocês, mas antes de mostrar as paletas, eu vou mostrar os produtos nacionais que eu separei, que na minha opinião, se encaixam aí nesse tema de são caros, mas não vale a pena. Primeiro deles, gente, também é um produto pra sobrancelha, que é da Mari Maria, tá? Eu, sinceramente, eu não sei exatamente quanto custa, porque os meus eu também ganhei, tá? Eu não comprei, mas eu imagino que não seja barato, porque nenhum produto de blogueira é barato, gente. É uma pomada que eu tenho muita dificuldade de usar, gente, muita dificuldade, ela é muito durinha. Por mais que eu coloque, ó, a minha tá tão seca, tão seca, ó, que eu passo o dedo aqui e não sai nada. E às vezes eu passo o diluidor, e aí eu jogo o diluidor aqui dentro, mesmo assim parece que o diluidor não dilui ela. Eu não sei explicar o que que ela tem, entendeu? Eu nem sei quanto que ela custa, deixa eu olhar, só pra tirar essa dúvida aí. Olha, gente, tô vendo ela no Shopee por R$32,00, que na minha opinião não é barato, considerando que a melhor nacional que eu tenho é a da Mahave, né? E eu não sei quanto custa a da Mahave, mas eu sei que é barato, entendeu? A da Mahave, pra mim, é a melhor nacional. Então eu acho caro pra um produto que não funciona. E aí eu fico com preguiça de usar, né? Porque mesmo diluindo ainda é difícil de usar, aí eu acabo indo pras outras que eu tenho e acabo nem usando, entendeu? Então eu acho que é um produto caro e que não vale o preço. Esse aqui, gente, eu peguei só pra representar, embora eu goste muito desses produtos, tá? Não gravei vídeo ainda, mas eu uso particularmente e amo. Eu peguei aqui, que era o que tava mais fácil, as sombras líquidas da... uma sombra líquida da Katarina Hill. Eu gosto dos produtos da Katarina Hill, tá? Gosto mesmo, inclusive, esse aqui é a sombra líquida deles, né? Que eu acho linda, esse azul assim, nossa, maravilhoso, gente. Maravilhoso, muito bonito mesmo. Mas o que que acontece? Nós bem sabemos que a Katarina Hill, ela é uma... é uma marca considerada... Ela é uma marca considerada profissional, aí no Brasil, né? E que os produtos delas não são tão baratos quanto os produtos de marcas mais populares, digamos assim, sabe? Começando pelo primeiro produto que eu conheci dela, que foi aquela paleta de CD, que depois ela melhorou, tudo. Todo mundo falava bem daquela paleta, mas ela não era barata, gente. Eu lembro que há anos atrás, na época que ela tava no auge, ela custava uns 60 reais aquela paleta, sabe? E a embalagem dela era tipo... Ah, as sombras eram boas, eram pigmentadas, eram desse tamanho com as sombras, cada sombra que tinha. Era, eram boas, eram pigmentadas. Mas, gente, hoje em dia nós temos paletas tão boas e tão pigmentadas quanto aquela que não custa 60 reais. Isso vale pra várias outras paletas, que eu vou deixar assunto pra outro vídeo, assim, sabe? Que cobram caro, mas que eu não acho que vale o preço que custa, sabe? Então, eu acho assim, eu gosto dos produtos da Katarina Hill, mas eu acho que tem marcas que não são consideradas profissionais, onde os produtos acabam sendo melhores do que os da própria Katarina Hill. Tá bom, gente? Então, é isso que eu acho. Tipo assim, eu não acho que vale a pena comprar a Katarina Hill só por... É diferente da Make More. Também é assunto pra outro vídeo, tá? Make More profissional, pago caro com gosto. Agora, a Katarina Hill, eu não enxergo dessa forma, tá? Embora eu goste dos produtos, eu não acho que eles são diferenciados de outros que eu tenho por ser uma marca profissional. Espero que vocês tenham entendido, tá? E aí, agora eu vou pegar, infelizmente, gente, eu vou pegar um produto da Bruna Tavares, tá? Gosto muito da Bruna e tal, mas assim, quando a gente não gosta, a gente não gosta, né, gente? Eu não posso falar bem dos produtos dela só porque eu gosto dela e tal. E eu vou falar pra vocês da sombra Duochrome, né, que ela chama, sombra Duochrome dela, que é essa, desde que eu comprei, eu já falei pra vocês que eu achei super caro, super caro. Gente, 50 reais isso aqui, 50 reais. Ok, mas é o que eu falei. A proposta dela era pra ser a mesma dessa daqui, que eu mostrei pra vocês, que eu já não acho que vale 20, entendeu? Que essa aqui é o dobro. Uh, caiu. A minha já até caiu daqui, ó, isso porque eu paguei vintão, 20 dólares nela, sabe? E eu paguei, só que eu paguei 20, gente, só que tem aquela diferença que eu já mostrei no mesmo vídeo que eu testei essas Duochrome da Bruna Tavares, vou colocar aqui, ó. Ela realmente é Duochrome, eu peguei só de encostar o dedo e só de virar assim, ó, você já vê que ela é Duochrome. Agora, gente, aonde que essas sombras aqui da Bruna, principalmente tem uma que é a Copper, que aquela ainda dá pra ver um pouquinho, mas essa aqui, ó, por exemplo, que eu tô aplicando aqui, aonde que ela é Duochrome, gente? Aonde que é? Não é. Tipo, não tem nem comparação com essa sombra que tá aqui em cima, que foi essa daqui da Schaus, o nome da marca dela, da marca que eu comprei da Schaus. Eu não consegui ver, tipo, como é que fala? O nuance dela, assim, tipo, de jeito nenhum. Essa daqui eu não consegui. Da Copper eu ainda vi um pouquinho. Eu vou pegar a Copper, porque a Copper, digamos que ela é mais inspirada nessa cor da Schaus que eu apliquei aqui pra vocês. A Copper é essa daqui, tá? Então é pra ela ter um fundo mais rosado. Mas nem ela, gente, dá pra comparar. Vocês estão vendo a diferença? É muito nítida. Então, assim, eu não vejo diferença de pagar 50 conto nisso aqui pra pagar 50 reais numa paleta de sombras que tem umas sombras brilhantes e bonitas. Entendeu? Então, é isso, gente. É meu pensamento de produtos nacionais. Eu separei esses três, mas eu separei aqui três paletas importadas. Não especificamente elas, tá, gente? Eu vou pegar aqui Violet Voz. Eu acho muito lindas as paletas da Violet Voz. Essa daqui é uma das que eu peguei. Eu acho que essa daqui foi uma das últimas que eu recebi na caixinha da Boxe Charme. Elas são lindas, gente. Elas são lindas. Só que elas são mais caras que as outras, certo? Só que, assim, tem algumas marcas, por exemplo, na taxa Denon, na Pat McGrath, que elas têm umas sombras incríveis que você fala Mano, eu pago. Eu pago. É caro, mas eu pago. Mas a Violet Voz, ela entra no mesmo quesito de outras marcas que eu falei pra vocês, ó. Tô aqui fazendo swatch na minha mão. Só a vermelha que deu um pouquinho mais de destaque aqui, né? As outras, eu não vejo, assim, nada de uau, meu Deus, perto de outras paletas pra ela custar o preço que ela custa. Então, Violet Voz também é uma paleta, é uma marca meio carinha aqui nos Estados Unidos, mas eu não vejo nada de especial nas sombras dela, tá? Diferentemente, gente, das paletas da Ruda. As paletas da Ruda custam caro, e eu já falei em vários dias pra vocês que eu acho que não vale a pena por causa do preço dela, tanto que as duas últimas... Todas as que eu tenho da Ruda, fui eu que comprei, eu não ganhei. E eu comprei porque ela tava muito em alta na época que eu comprei, e tipo, as marcas brasileiras faziam as paletas inspiradas na dela pra gente poder fazer a comparação. Falar pra vocês que as sombras têm diferencial? Tem! Inclusive, diferencial que a Violet Voz não tem, entendeu? Agora, falar que vale os 65 dólares, gente... É bonito, ó, tá vendo? Agora aqui vocês vão ver uma coisa mais parecida com isso aqui que eu mostrei pra vocês. Sabe? Acho que de todas essas que eu mostrei, a da Ruda é a que mais se destaca. Mas até então, achar que merece os... Merece os 65 dólares, gente... As duas últimas eu não tive coragem de comprar. Já falei pra vocês que eu acho que não. Entendeu? Bonita é. Eu prefiro a da Natasha Denona e prefiro a da Pat McGrath. Entendeu? Elas têm um diferencial bem grandão. A Ruda bota umas três sombrinhas aqui que são mais brilhosas e tal, mas... Não acho, gente. E o mesmo... Essa paleta que eu peguei aqui, ela é antiga, mas eu peguei mais pra representar, tá? Inclusive, o último produtinho que eu tô mostrando aqui pra vocês no vídeo, que é uma paletinha da Kylie Jenner. Mentira, eu acho que eu tenho outra. Tenho outra, sim, gente. Essa daqui eu ganhei. Olha a minha, gente. Ela tá... Tipo assim, eu acho que... Alguma... Eu fui limpar ela aqui e saiu até todo glitter. Essa daqui também foi uma edição de final de ano, a Too Baby, da Kylie Jenner. E já falei antes pra vocês, gente. Colourpop igual. Na minha opinião, as paletas da Colourpop são até muito mais bonitas do que as da Kylie Jenner. E são metade do preço. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Então, assim, essa eu me lembro que eu comprei numa coleção de aniversário que ela fez. E dessa coleção, que eu me lembro exatamente, que eu paguei mais de 300 doses. E você tem um arrependimento que eu tenho de maquiagem é de pegar esses 300 dólares com essa coleção, que foi a mesma coleção. Que foi aquele batom chique lá. O batom, tipo, eu nem coloquei aqui, gente, porque, apesar de caro, ainda é bom. Entendeu? Mas a paleta... E, na verdade, é a mesma coisa. Esse aqui que eu tenho dela, eu guardo, assim, porque eu acho ele muito lindo. E como eu paguei caro, e ele sendo bonito e tal, eu uso mais as paletas, assim. Essa foi a única que eu comprei. Essa eu ganhei, mas se depender de mim pra ficar na fila... Nem sei se ainda hoje tem fila. Mas ficar na fila pra comprar os produtos dela, pra mim, não vale a pena. Como eu falei, prefiro mil vezes Colourpop. Colourpop, sim, é uma marca que vale a pena. Entendeu? E não é porque eu tenho parceria com eles nem nada, não. Mas é porque os produtos deles são lindos, como eu já mostrei várias vezes pra vocês. E o preço é justo. Entendeu? É justo. Então, eu acho que vale muito a pena, sim, gente. Talvez poderia mostrar mais produtos aqui pra vocês, nessa mesma linha. Mas, é... Já foi o tempo. Já tô gravando o vídeo há mais de 20 minutos. Vamos ver, depois da edição, quantos minutos ele vai ficar. Mas eu vou sugerir pras meninas, se vocês gostarem desse tema, que a gente faz o contrário, né? Produtos caros que valem a pena. Tipo, eu paguei esse, eu paguei caro, mas paguei com gosto. Entendeu? Aí a gente posta aqui pra vocês também, se vocês quiserem, tá bom? Vocês querem? Deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? E me fala aí, se vocês já se sentiram assim, tipo, putz, joguei meu dinheiro fora. Alguma vez na sua vida, com qual produto foi, já deixa a sua dica pra gente aqui nos comentários, tá bom? E deixa seu joinha, que vocês ajudam muito na divulgação do canal. Se inscreve aí, se você não for inscrito, ativa aí o sininho das notificações. E me sigam lá nas redes sociais, porque lá eu tô todos os dias batendo papo com vocês e atualizando o meu dia a dia aqui com vocês também, tá bom? Agora, bora lá assistir o vídeo das meninas também. Deixo os links todos aqui na descrição do vídeo. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!